Enquanto você se esforça Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza, eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza, eu vou ficar Ficar, ficar com certeza Maluco, beleza, eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza, beleza, eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar com certeza Não tenha certeza Maluco, beleza, eu vou ficar Maluco, beleza, eu vou ficar Maluco, beleza, eu vou ficar Obrigado.